Cumprimento o excelentíssimo presidente Mirim, Pedro Antônio Rezende Fogaça, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, a minha mãe Suelen, os ex-vereadores Mirins, Bruna Albini Bernertz e Olga Vilela de Oliveira, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Hoje venho tratar de um tema que, apesar de já ter sido tratado por outros de vocês, nunca perderá a importância, a educação em nosso país. Segundo o site Exame.com, o Brasil ocupa o 70º lugar entre 76 nações no ranking da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2015, onde foram avaliados adolescentes de 15 a 16 anos. O Brasil ocupa lugares de destaque nos rankings, mas, infelizmente, os destaques são negativos, muito negativos, por sinal. Em matemática, o Brasil ficou entre os cinco piores países, em ciências, entre os oito piores, e em leitura, entre os doze piores. Além disso, o Brasil é o terceiro país com maior índice de alunos avaliados pelo PISA, que afirmam terem repetido pelo menos uma série no primário e no ensino fundamental, tendo também 70% dos alunos avaliados abaixo do nível 2, considerado nível mínimo. Essa é a educação de qualidade prometida por grande parte dos políticos eleitos e reeleitos em 2010 e 2014? Se for, sinto-lhes informar que o Brasil ficará ainda pior do que está. Em noticiários, lemos diariamente manchetes que dizem o poder público alega não ter verbos para a educação, ou então, o poder público alega que há maiores necessidades do que somente a educação. Então, isso quer dizer que o Brasil estar no 70º lugar entre 76 países é bom? É razoável ou, então, é aceitável? Com a palavra em aparte, a vereadora Mirim, Agatha Priscila Montibeler. Gostaria de parabenizar pelo seu discurso, pois é muito importante. O meu discurso também fala sobre a educação. Parabéns. Obrigada. A resposta é não. Não é aceitável, nem razoável e muito menos bom. O Brasil que dá ótimos exemplos de uma boa educação, cadê? Ou, então, ao menos o Brasil que está na média, cadê? Não tem. Ele não existe e nem nunca existiu. E, se continuar assim, nunca existirá. Falando assim, pareço pessimista, mas, infelizmente, essa é a minha realidade. Essa é a realidade de toda a população brasileira. E sobre as manchetes nas quais citei antes, de que o governo alega não ter verbos a mais para a educação, apenas as necessárias. Mas necessárias? Será que os nossos representantes políticos não pensam em sair dos piores, ir para os medianos e, finalmente, alcançarem uma ótima qualidade no ensino público do país? Será que eles não pensam nas futuras gerações do nosso país? Mas por que apenas as verbas necessárias? Será que eles pensam que, se investirem mais na educação, essas verbas serão desnecessárias? Será que eles não sabem que, sem uma boa educação, não somos nada? Por que não investir mais? Se sem educação, não teremos bons profissionais, bons mestres, bons políticos, bons médicos, bons engenheiros, e assim por diante. Essas são algumas das perguntas das quais faço a mim mesma, sempre que vejo esse tipo de manchete. Mas a resposta é, e sempre foi, o poder público tem muitas coisas para pagar e pouco dinheiro para investir. E aí surgiu outra pergunta. Mas e os impostos pagos por toda a população? Eles não são suficientes? Aí vem a resposta. Não. Eles não são suficientes, pois o governo tem muitas coisas para pagar, salário de funcionários públicos, etc. E, mais uma vez, será que o poder público não pensa em realmente melhorar a qualidade do ensino público do país? Será que eles não pensam que, se tiverem mais qualidade no ensino público do país, assim aumentariam as chances de termos melhores exemplos na política? Pelo que me parece, pelas coisas que vemos em noticiários, alguns políticos estão um pouco se importando com a educação, estão apenas se importando em desviar cada vez mais do nosso dinheiro e em não serem pegos pela Lava Jato. Essas pessoas que deveriam se importar comigo, com você e com toda a população, pelo que me parece, estão ficando cada vez mais individualistas. Uma vergonha para a população brasileira, mas, como diz aquele ditado popular, é o que temos para hoje. Para finalizar, deixo uma reflexão de Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Obrigada pela atenção de todos. e aí, e aí, Obrigado.